E aí pessoal, aqui quem fala é o Cauã, e hoje eu vim falar pra vocês sobre Cabanagem do Pará. Então bora lá. Cabanagem do Pará foi uma revolta popular e social ocorrida durante o Império do Brasil, durante a resigência de Diogo Antônio Feiro. Isso é uma observação muito importante, né gente, sobre a regência do Diogo Antônio. Isso tudo ocorreu, isso tudo teve início, né pessoal, em 1835 e terminou em 1840. Influenciada pela Revolução Francesa na antiga província do Grão-Pará, os atuais estados, né, que hoje são conhecidos como Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, foi comandada por Félix Clement Moucher, Antônio Vinagre, Francisco Pedro Vinagre, Eduardo Angélio e Vicente Ferreira de Paula. Devido à extrema pobreza, né, fome e doença se marcaram o início desse período. Ou seja, essa revolta também começou por causa da pobreza, né pessoal, da fome e doença, como foi mencionado agora há pouco. Então é muito importante você saber disso. E além do processo de independência do Brasil, né, que ocorreu em 1822, o isolado do restante do Brasil é condicionado a uma revelância política, perdão, por parte do príncipe regente Dom Pedro I, mantendo a forte influência portuguesa. Então pessoal, é muito importante vocês saberem disso que eu acabei de falar, beleza? E agora, vamos falar de uma parte muito importante também, que é conhecida como as consequências, pessoal. Sim, então bora lá. Nas consequências temos 40 mil pessoas que morreram durante o processo, algumas tribos foram praticamente dizimadas. Ou seja, tribo dizimada era um problema, pessoal. Então, se você estiver fazendo uma prova, for fazer uma prova e for precisar da cabanagem, lembra disso, beleza? E por fim, pessoal, temos o final, né, como é que ocorreu. Essa revolta durou 5 anos, né? 5 anos de sangrentos, combates, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta em 1840. Muitos cabanos foram presos ou mortos em combate. Ou seja, ninguém morreu preso. Teve gente preso? Teve, óbvio. Só que, mas, já foi confirmado ou não, ainda não sei, mas quase todo mundo morreu em combate. A revolta terminou sem que os cubanos conseguissem atingir seus objetivos. Ou seja, depois de tanto sangue, tantas mortes e outras coisas, infelizmente eles não conseguiram atingir seus objetivos. E, pessoal, pra terminar com chave de ouro esse vídeo, eu vou falar pra vocês o objetivo. O objetivo que eles queriam era a independência da própria região deles, pessoal. Infelizmente, eles não conseguiram. Mas eles tentaram, né, gente? Infelizmente, né? Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Então, né? Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti